O Ministério Público do Maranhão, através do Centro de Apoio Operacional da Probidade Administrativa, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado e Coordenação Estadual do Bolsa Família, realizaram na manhã desta terça-feira uma reunião técnica por videoconferência, envolvendo os 217 prefeitos, secretários municipais de assistência social, coordenadores municipais do CADÚNICO, Bolsa Família e equipe, bem como assessores jurídicos dos órgãos estaduais e municipais, com o tema auxílio emergencial. Em Timbiras, o evento aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social. A secretária da pasta explica o objetivo das orientações do Ministério Público. Essa videoconferência foi pedida pelo Ministério Público para nós falarmos sobre a questão do auxílio emergencial. Então, ano passado, o governo federal liberou o auxílio emergencial e, por alguns percalços, de sistema, algumas pessoas terminaram recebendo devidamente, alguns funcionários públicos, outros receberam e o Ministério Público constatou isso. Sobre essa questão, o que fazer agora? Então, essa reunião vai nos dar um norte, como agirmos em relação a isso. No Brasil inteiro, denúncias foram formalizadas nos órgãos de segurança por fraude e repasses indevidos para as pessoas que não se enquadram nas diretrizes do benefício. Em Timbiras, não foi diferente, como destaca a coordenadora do Cadastro Único. Tanto em Timbiras, quanto no estado do Maranhão, foi um dos estados que teve uma incidência muito grande, funcionários públicos, funcionários do estado, que receberam indevidamente esse benefício, que era destinado para um outro tipo de pessoa que estava em vulnerabilidade nessa época da pandemia, que muita gente perderam o trabalho, ficaram sem uma renda. Então, essa renda era destinada para esse tipo de pessoa. E como foi um repasse de renda de urgência por conta da pandemia, tiveram algumas falhas. E dentro dessas falhas entraram algumas pessoas que tinham renda, funcionário público, aposentados, pessoas que não tinham perfil de receber o auxílio emergencial.